Com o dedo, eu vou... Vamos ver se é que liga. Com o dedo. Com o dedo, Delmi. Com o dedo. Segura, amor. Não, aqui não tá firme. Vamos, de novo. Firme. Um dedo só, o homem tá dando conta. Vamos pôr aqui o o bracelete firme. Tomou remédio? Eu nem vou te falar o que é que... Chega mais pra lá um pouquinho. Chega mais pra lá um pouquinho. Eu nem vou falar o peso. Deixa que depois você vai filmar. Segura firme. Chega mais pra lá um pouquinho, por favor. Aí. Segura firme. Nem puxou na mão. Ai, amor, olha. É só 92 quilos, viu? É, foi. O negócio é... Ele com o dedo, ele te destruiu.